Depois do anúncio da onda de super calor que vai atingir o Brasil, nós que ainda estamos nos 36 graus, já estamos nos preparando, porque pode chegar em algumas cidades do estado de Goiás a 45 graus. Esse calorão vai atingir as cinco regiões do país e em algumas cidades a situação vai ser um pouquinho pior. Mas nesse clima, um pouquinho ameno em relação ao que pode chegar, nós não estamos sabendo o que faz. Haja água, haja sorvete, mas vamos ver o que o povo na rua está fazendo para se refrescar? É sombra, é chuva, é o quê? É sombra, é água, é sorvete? Então bora. O povo já está comprando aguinha? Ah, eu só estava, né? Você está sabendo que o calor vai aumentar? Não estou, não. Vai aumentar, vai aumentar e muito. O senhor tem água para todo mundo aí? Tem, tem água aí. Quanto está custando a sua água? R$3,00, 2 por 5. Olha isso aí, gente, R$3,00, 2 por 5? Olha o tanto aqui, haja gelo, gente. Olha, calorão. Posso pegar uma pedrinha de gelo? Pode, pode pegar assim, ué. Está assim, gente, para dar uma esfriada, né? Está, ué, está, quer que me erveu, você está pegando fogo, né, pai? E nem pegou ainda, você vai pegar semana que vem. Então aí o povo não está vendendo aí, não está vendendo. Ainda não está vendendo, mas nós estamos esperando aqui a hora certa, porque o calor já chegou, haja gelo para esfriar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pode comprar água, viu, gente? Se não puder comprar água na rua, já leva de casa, porque eu fiquei sabendo que o trem vai amargar. Eu passei aqui e não tinha estando de garrafinha. O que aconteceu? O calor. Vocês estão esperando tudo isso de calor? Estamos, porque o calor está demais. E vem cá, então, essa aqui é a expectativa. Para todo mundo comprar estando de garrafinha da noite para o dia, o mundo pega fogo, pega não? Pega, está muito quente, misericórdia, cada dia está mais quente. Calorão já bateu aí, moço? Já, já. Vai tomar um sorvetinho? Já vou, para relaxar um pouco, está quente. Agora, se está ruim para nós, está bom demais da conta, Punaldo, pode fazer calor para você? Demais da conta, quanto mais calor, melhor ainda. Está preparado para 45 graus? Olha, se fizer 45 graus, está ótimo demais da conta. Vem cá, e o freezer vai aguentar? Com certeza, vamos preparar para isso, então. Seu Francisco vende picolé há 30 anos. Ele disse que nunca pegou um calorão de 40 graus, não. E o senhor está preparado para pegar 45 semana que vem? Estou. Tem picolé para todo mundo? Tem. E aí, no calorão, aumenta as vendas do senhor? Aumenta, sim. Deixou realizar um sonho de infância? Pode rolar. Deixou vender picolé? Pode ir. Eita, nós. Vamos lá, então. Ó o picolé! Ó o picolé! Tchau, pessoal. Essa sorveteria já está se preparando para atender os clientes nos dias quentes. Aumenta a produção muito, em torno de 40%, 60%, dependendo da temperatura. A expectativa agora para as próximas semanas é de um aumento de pelo menos 60. O senhor está esperando aí? Está preparado para 45 graus na cidade? Preparado. É só conseguir funcionar extra, né? O senhor tem noção da bagunça que vai ser? Imagino. Vai ser bom demais? É. E nesse calor, nada melhor do que chamar uma irmã, uma amiga, para bater um papo tomando sorvetinho. Nossa, não tem coisa melhor do que isso. Vai ficar só nesse? Acho que vai. Mas o quilininha... Pode acordar, né? Tem isso também, né? Aham. E vem cá, o quilininha está agradável para um sorvete. Está muito bom para tomar um sorvetinho. E depois desse solão, de rachar mamona no asfalto, ó, nada como, uma banana split. Sabe por quê? Eu também sou filho dos deuses. Tchau, pessoal. Fui. 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 Obrigado.